Música Alô pessoal da Youtube, aqui é o Sonic Mario 50 Primeiramente quero agradecer a vocês por acessar o meu vídeo, muito obrigado Então vamos lá, hoje esse vídeo estarei ensinando a vocês Como reparar o console Super Nintendo Aquele Super Nintendo que você tem em casa, que de repente parou de funcionar Ainda há esperança, é, ainda há esperança É, pra começar você tem que ter a chave pra abrir ele Essa é uma das dificuldades, essa chave é muito difícil de se encontrar Eu encontrei no Paraguai há muito tempo atrás, paguei 50 dólares Mas hoje você pode encontrar em algumas lojas de eletrônica aí, até mais barato Entendeu? Você tendo essa chave em mão, você abra ele Entendeu? É um aparelho muito bom, que fez muito sucesso a Super Nintendo Faz até hoje, eu pessoalmente adoro esse videogame Pô, até hoje eu jogo Mario, Mario World Muito bom mesmo O gráfico dele é lindo, entendeu? E não vale a pena esse videogame ficar esquecido num canto Tente consertar ele Vamos lá, pra quem não sabe, dentro desse videogame existe um fusível É, existe um fusível sim É muito difícil ele queimar, mas ele queima É, pior que queima E como a pessoa não sabe, pensa que a placa ferrou Então vamos lá Primeiramente você tem que observar se essa luz aqui da frente ela acende Se ela acender, hum, meu amigo Então não é o fusível É a placa mesmo Aí eu não posso te ajudar em nada Mas se ela não acender, vamos lá Aí eu posso te ajudar Tem 60% de C Ou fusível que eu falei Ele está situado aqui Nesse canto, tá vendo? Existem duas maneiras de você fazer essa manutenção Ou você bota um pedacinho de fio bem fininho Soldado daqui a aqui E liga pra ver se ele funciona Ou você tira ele e leva numa loja que vende peças eletrônicas Que não é muito cara essa peça, com certeza Você botando, você ligou o aparelho Se ele acender, beleza Você ressuscitou o teu Super Nintendo E eu ajudei vocês Entendeu? Ajudei a consertar o seu aparelho Entendeu? O que estava parado Entendeu? Esquecido E você ressuscitou ele Então é isso, meu amigo Aqui é o Sonic Mario 50 Espero ter ajudado vocês Mais uma vez Com o meu vídeo Entendeu? Peço você que Comente o meu vídeo Entendeu? Se puder Dê um joinha aí Se inscreva no meu canal Pra fortalecer Estou aí pra ajudar vocês Qualquer dúvida Vocês Mande um comentário aí Que eu responderei vocês, amigo Valeu? Então é isso, galera Aqui é o Sonic Mario 50 Valeu! Fui! Fui!